Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo do terceiro mês de evolução usando o minoxidil e cara, eu tava meio mal achando, caraca, não tá fazendo efeito, não tá dando resultado, tipo, vou jogar tudo pro alto sacanagem, não vou jogar não, porque eu ia continuar mas assim, tava bem frustrado, por quê? Por dois motivos o primeiro é, eu não tava usando o minoxidil duas vezes ao dia pera aí, o minoxidil que eu tô usando é esse aqui, é o da Kirkland e aí, eu já falei no vídeo anterior, mas se você não viu, a questão do burrifador, tá vendo? o aplicador dele não é igual àqueles quando você compra, que é conta gotas, o dele é burrifador porque esse aqui é da Bachini Store, não, Bachini não, Bachini, ih, esqueci o nome, Bianchini Store eu sinto falar Bachini, mas não é Bachini, é Bianchini, ih, Bianchini Bianchini Store, eu vou deixar aqui na tela e aqui na descrição do vídeo também vai tá o link aqui, tanto do Instagram, quanto da loja, e aí, esse aqui com esse burrifador é de lá opa, porque se você comprar em outro lugar, vai ser aquele conta gotas, enfim, se eu já falei no vídeo anterior qualquer coisa eu vou deixar aqui em cima, vai lá dar uma olhada que você vai entender isso que eu tô falando mas, bora lá, e aí, o primeiro motivo foi eu tava meio mal, porque eu só tava usando uma vez por dia porque o meu tinha acabado e aí não tinha dado tempo de chegar ao outro e aí eu tava meio, pô, não vai fazer resultado, e eu não estava vendo o resultado e o outro motivo foi que eu fiz um peeling, eu gravei aqui no canal também eu fiz um peeling químico, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e aí, por conta do peeling, eu tive que ficar 4 ou 5 dias sem usar e não decidiu nenhuma vez, aí eu falei, caraca, cara, agora mesmo que vai desandar tudo e esse mês eu não vou ter evolução nenhuma mas, aí, agora, na hora que eu fui gravar o vídeo, tava meio assim e aí, começando com o Marco cara, o Marco, ele é o meu mentor aqui nessa questão de barba ele tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também e aí, ele chegou pra mim e falou assim Thiago, tenta olhar de pertinho o espelho vê se não tem alguns pelos, sabe, bem fininhos, bem clarinhos porque é assim que começa e aí, chegou a grande hora que eu vou mostrar pra vocês, é o seguinte, vamos lá eu senti que continua engrossando e ficando bem mais escuro, tá vendo? ele tá engrossando, o pelo tá ficando grosso, sabe? e tá ficando mais escuro e aí, eu achei que, eu falei, cara, só tá assim e aí, eu tô aparando, né, claro, isso aqui não é um mês inteiro que eu vou aparando, não tô deixando crescer enfim, eu tô aparando porque, né, isso não vai adiantar os pelos que estão crescendo eu aparar, isso não vai prejudicar em nada cara, quando eu fui olhar de pertinho eu vi que já tá lembra essas falhas aqui? no caso, vocês ainda tão vendo essas falhas aqui no vídeo anterior, né? volta lá que você vai ver que eu mostrei de pertinho e tava liso agora eu vou chegar aí pertinho vocês vão ver que tem uns pelos bem clarinhos, bem fininhos que eles já começaram a aparecer e aí eles vão começar a engrossar e aí a barba vai começar a fechar, beleza? então, vamos lá vou chegar aqui de pertinho pra vocês verem ó, esperar a câmera focar tá vendo, gente? dá uma olhada como que já tem uns pelos mais finos, tá vendo? bem fininho e bem clarinho eu acho que se eu ficar quieto vai aparecer melhor aqui, ó, tá vendo? aqui, assim, ó tem bem uma penugenzinha por aqui também tem desse lado aqui, também esperar focar aqui, ó, tá vendo? aqui, assim começou a vir uns pelos bem fininhos uma penugenzinha agora acho que apareceu em pouco tá vendo? ó, aqui enfim, aqui não aqui não tá em nada não começou a aparecer nada tá vendo? aqui também não mas aqui, assim já deu pra ver que começou a aparecer essa penugem e aí o que acontece? agora esses pelos vão começar a engrossar e vai nascer em mais quantidade então, cara eu tô muito feliz porque eu achei que não tinha tido evolução nenhuma galera, é o seguinte se você tiver usando minoxidil também relaxa, fica tranquilo e preste atenção vai olhando o espelho bem de pertinho pra ver se tá vindo essas penugens porque, enfim já é alguma coisa e aí, dali vai começar a engrossar e aí a parada toda vai acontecer beleza? então é isso se você não viu desde o início como começou tava tudo bem pior eu vou deixar o link aqui em cima na verdade tava bem pior pra mim vocês olhando de repente pode ser que vocês nem vejam tanta evolução mas o bom desse estilo de vídeo de pessoas assim como eu aqui é porque geralmente pelo menos eu tô acostumado ver alguns vídeos de evolução aqui na internet que o cara tem uma boa genética e aí o cara usa no mês seguinte já tá pá com a cara cheia então se você tem a genética não tão boa pra pelos como eu provavelmente pode ser que aconteça dessa maneira que aconteceu comigo então parece que não tá tendo evolução nenhuma não tá tendo resultado mas você olha de pertinho que tá mesmo se você não tiver vendo cara, o tratamento são seis meses então você faz o tratamento até o final seis meses antes de dizer que a parada não fez efeito pra você beleza então é isso vocês tão vendo também né que os móveis começaram a sumir aqui da sala e aí é porque eu tô de mudança eu já falei isso lá no Instagram e aí vão sumindo as paradas aos poucos aqui até sumir tudo e a gente aparecer em outro apartamento tá uma correria louca mas os vídeos aqui no canal não param então é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau tchau